A nossa reportagem se encontra aqui nesse exato momento na comunidade Barra do Rio, município aqui de Jardim do Ceridô, bem ao lado aqui da barragem Passagem das Traíras. A informação que nós recebemos é que neste local, nesta casa aqui, olha só, é um sítio, um senhor teria sido morto, assassinado. E a informação que se tem é que a situação envolve pai e filho, ou seja, padrasto e enteado, ou o cria como filho, houve uma discussão, segundo as informações, e a vítima teria armado com um facão e teria agredido inicialmente um rapaz de nome José Tiago, que há informação que ele tem problemas mentais. E após essa discussão entre enteado e padrasto, o acusado teria empurrado a vítima fortemente contra a parede, teria batido com a cabeça e caído. A cena que nós temos e a informação que se tem é de que teria sofrido uma forte lesão no pescoço, o corpo permanece aqui, nós iremos chegar agora e aguardar novas informações. O Instituto Técnico e Científico de Polícia acaba de chegar aqui no local, onde fará a remoção do cadáver já identificado como sendo Gilberto Peireira de Brito. A informação que reside em Caicó e se encontrava já havia alguns dias aqui pescando e morando nessa residência bem ao lado do reservatório, barragem, passagem das traíras. O carro do ITEP acaba de chegar aqui no local, o veículo aqui portanto do ITEP, onde fará aí a remoção do cadáver para aquele órgão, onde será necropsiado e liberado para sepultamento. O que você soube do homicídio? Como teria ocorrido realmente? A gente estava em casa e a gente escutou o rapaz pedindo socorro. Aí a gente veio, quando eu cheguei já tinha uma pessoa aqui, um vizinho também. E quando a gente entrou, viu, deparou com um rapaz aí morto, já com um facão na mão. E o menino, o filho dele, disse que iria embora para Caicó e ele tentou agredir ele com um facão. Aí ele empurrou. Quer dizer, as palavras do filho dele, né? Ele empurrou, ele bateu com a cabeça no chão, foi o que ele me disse. Aí a gente chegou aí, mas a gente já estava sem vida. Estava sem vida. Então o meu empregado seria o facão. Foi o facão, ele estava com o facão na mão. Vítima ou acusado? A vítima estava com o facão na mão. Não, o acusado. O rapaz que morreu, não é a vítima. E o acusado estava com a mão cortada. A mão cortada. O colega que fora inicialmente agredido pelo padrasto. O padrasto, aí empurrou. Ele empurrou o padrasto e bateu com a cabeça na parede. Aí quando a gente chegou, ele já estava sem vida. No corpo não há nenhum vestígio que ele foi golpeado pelo instrumento, pela foice, não. O facão não ali. Não ouvi não. Aí a perícia que vai dizer, né? Eles viram aí, não sei se tem algum vestido de sangue na vítima, sei que é. Você já morava há muito tempo aqui já, o senhor, a vítima? Não, não conheço eles não. Eles estão aqui na casa de favor, a casa de João Moitinho. E eles estavam aí, a vizinhança disse que eles estavam pescando, né? Passaram a semana pescando aí. O senhor sabe dizer onde eles são, o senhor é de Caicó? São de Caicó. São de Caicó. Eles estavam aí pescando. O corpo permanece aqui, no interior dessa residência. Estamos na barragem Passagem das Traíras, aproximadamente, mais ou menos, cerca de... Barra do Rio, né? Barra do Rio, cerca de 20 km, mais ou menos, né? Uns 23 km. 23 km da sede do município da cidade de Caicó, segundo os informes. Após a retirada do corpo do cidadão pescador Gilberto Pereira de Breto, 58 anos, do local Barra do Rio, município de Jardim do Ceridó, para o Itep de Caicó, o delegado doutor Marcos Vinícius, do plantão, no final de semana, já fez a ouvida da família e o rapaz José Tiago é iniputável e tem problemas mentais. Doutor, qual procedimento nesse caso, envolvendo pai e filho, uma discussão, talvez uma vias de fato, ele cai, bate com a cabeça, falece? Que situação o senhor realmente apurou? O que é que se tem até o momento nesse sentido? É, eu acho que você praticamente, você teve um local lá, né? Já sentiu o clima existente, né? Primeiro, a questão da apresentação do próprio, né? Do próprio autor do fato, né? E ele está no estado ainda que não sabe nem que o pai faleceu. Imagina que o pai esteja dormindo, para você ter ideia, o grau de imaturidade dele, o retardamento mental que possui o rapaz, né? Mas nós estamos fazendo aqui a apresentação espontânea dele, né? O familiar já vem aqui, me trouxeram alguns documentos, está vindo mais documentos ainda, comprovando a inimputabilidade dele, né? E isso é uma coisa que vamos levar ao conhecimento do Poder Judiciário. Sendo ouvido, vai ser liberado e a questão processual vai ser decidida lá pelo Poder Judiciário, né? A questão de se ele vai ser condenado ou absolvido. Acredito pela situação dele, né? Caracteriza, está uma característica típica de legítima defesa pela situação, já que ele foi agredido inicialmente pelo pai, né? Tem um corte na mão e ele ao empurrar o pai, infelizmente, o pai bateu com a cabeça ou teve algum problema nesse momento que veio a falecer. Como nós não temos ainda, né? Não foi feita a necrópsia no corpo, vai ser necrópsia ainda ainda, que vai poder exatamente saber o que aconteceu que o levou à morte. No princípio, ele será entregue à família por tratar-se realmente com a documentação existente de uma pessoa com problemas mentais. É, exatamente, exatamente. Além de que, a própria apresentação dele, né? Quer dizer, ele já se apresentou espontaneamente à polícia, né? Frentou lá ao sargento, né? Chegou lá do GTO e se apresentou e contou como é que foi o fato. Naquela forma dele, né? Truncara de falar, mas deu para entender o que tinha acontecido. O que corroborou num depoimento de uma testemunha que morava vizinho, que foi chamada ao meio do pedido de socorro. Então, a testemunha chegando no local, foi praticamente a mesma história que ele comprovou e falou para a gente. Então, quer dizer, ele não omitiu nada. Ele contou exatamente o que aconteceu. Quem pedia socorro era o próprio Tiago? O próprio Tiago pedindo socorro, né? Ao chegar lá, uma corrupção também, os olhos dele estavam assim, marejados, né? Entendeu? Com lágrimas nos olhos, né? Então, quer dizer, estava uma coisa, sem ele entender, mas saber que a coisa não estava, é uma coisa mais grave, né? A vítima pode ter gente de bebida alcoólica e o ânimo ficou acirrado e houve o problema da discussão com o filho, né? Isso é mais uma evidência que a gente detectou no local, né? No local, nós vimos que lá, uma mesa no quintal, tinha bebida alcoólica, tinha copos de consumo de bebida alcoólica no dia de hoje. A família falou que realmente a vítima consumia bebida alcoólica, né? Então, houve esse consumo de bebida alcoólica, muito possivelmente, mas pedimos no exame de corpo de delito, tanto o necroscópio como também esse TO de alcoolemia no sangue, né? Para exatamente comprovar isso. Então, bebida, né? Há uma discussão e, infelizmente, acontece esses resultados desastrosos. Muito obrigado, doutor Marcos. Bom trabalho ao senhor. Ok. Obrigado. Aí, portanto, amigos do RN Urgente, o fato é envolvendo o pai e filho, mas, como o doutor Marcos Vinícius informou, é um rapaz que tem realmente problemas mentais e a polícia baseou-se exatamente em todos os indícios da apresentação espontânea do acusado, do fato de ter problemas mentais, da bebida alcoólica, do consumo e esse fato registrado neste domingo aqui em nossa cidade. Com imagens de José Alberto Cardoso Silva, de Caicó, para o RN Urgente. Obrigado. 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 Obrigado.